Senhora vereadora, excelentíssima senhora vereadora, abençoada, pessoa na qual eu tenho muito carinho e admiração por vossa excelência. Nós não podemos confundir a cabeça da jovem Sara Mariano, que se Deus quiser um dia estará aqui dentro desse parlamento. Quando eu falo sobre políticas estruturantes, sobre o novo olhar, a nova ótica da política e da gestão pública, nós precisamos desapegar a nomes, inclusive a nomes de própria secretaria. Vossa excelência, ao meu ver, neste momento aqui, quando retrata essa situação da secretaria da mulher, penso eu que quer retroagir. Quando tinha na SMS apenas quatro funcionários, que nada de políticas públicas poderia ser desenvolvido porque não tinha material humano, olha só, casa-abrigo para mulheres, ampliação de equipes nos dois CREAs, fortalecimento da rede de proteção, início do estudo da construção do plano municipal, mulheres empreendedoras, mulheres do agro. Olha o que aquela menina Jennifer tem feito pela secretaria. Se nós pensarmos só em secretaria para mulheres, é uma coisa muito pequena diante de tudo aquilo que ela está construindo. Nós precisamos pensar políticas públicas a partir de políticas públicas efetivas e eficientes. E não apenas a nome, trazer o nome de volta e retroagir. E em relação sobre o direito das mulheres, aí nós temos uma baita estrutura da secretaria comandada pela nossa Solange Fidelis, na assistência social, que garante todos os direitos. Garantir direitos, nós precisamos separar, porque se ficarmos presos a nomes, nós não vamos avançar. Então, sim, com todo o respeito que eu tenho, a vossa excelência, eu entendi do que a senhora disse aqui, mas nós precisamos olhar o que está acontecendo de políticas para mulheres diferente de nome de secretaria para mulheres. Senhor presidente, quero fazer um cumprimento especial aqui hoje ao nosso prefeito Beto Lunit, ao Ademar Nortimit, aos nossos gestores e a todos os servidores que, em tempo recorde, fizeram o processo para a contratação da nova empresa do Vale Alimentação em Toledo. Saiu, o resultado já foi assinado, uma grande empresa, uma subsidiária do Grupo Elcator, do Grupo do Sr. Assis Gurgas, Eucard, hoje já em Toledo, neste momento, segundo informações, verificadas no dia de hoje, mais de 200 estabelecimentos que estão aptos a atender os nossos servidores. Já está confeccionando mais de 1.500 cartões para os servidores, para que possa ser entregue a cada um dos servidores. Isso mostra que esse governo tem um compromisso e um comprometimento com os servidores públicos. Esse processo do entendimento dos servidores foi referência, com segurança e transparência, e é isso que nós precisamos trazer para os nossos servidores. Uma empresa séria, com uma taxa negativa de 0,5%, significa que nós não vamos ter dificuldades no futuro. E dizer aos servidores, informações já ditas anteriormente por outras pessoas, inclusive pelo nosso prefeito em live, o servidor que agora passa a ter uma alimentação de R$ 510. Isso gera a economia local, aumenta o poder de compra do servidor, isso melhora o nosso comércio. Parabéns ao nosso prefeito municipal, parabéns aos nossos gestores, aos nossos servidores, que trabalharam para que isso pudesse tornar realidade no dia de hoje aqui. Então, ficamos muito felizes com a realização da assinatura desse contrato, e saber que o servidor estará bem assistido nesse sentido. Sr. Presidente, também aqui no Toledo Mais Negócios, nunca visto no município de Toledo um programa de incentivo às empresas, aos empreendedores. Na licitação de hoje, 117 empresas estão concorrendo à compra de 82 terrenos do município de Toledo, permitindo com que esses empresários possam fazer os seus investimentos, possam fortalecer os seus negócios e possam ter um ambiente para investir, para receber as suas produtividades, poder fazer mais negócios com mais solidez, com mais robustez. Isso demonstra um compromisso do município de Toledo com os empreendedores, com os empresários que aqui estão e aqueles que aqui queiram estar. Isso é muito importante. Nós precisamos aumentar a arrecadação, aumenta a arrecadação com incentivo. Por isso, Toledo Mais Negócios, a geração de mais oportunidades e de novas oportunidades faz com que o município possa gerar valor agregado aqui, ter uma maior qualidade de trabalho, de emprego e renda, e assim nós podemos avançar mais. Então, parabéns aqui ao nosso secretário, Diego Bonaldo, e ao nosso prefeito, Beto Lunit e o vice-ademar do Archimite. Quando nós falamos aqui em políticas transformadoras, é fazer exatamente isso, fazer diferente aquilo que estava sendo feito de forma igual ao vereador Marcelo Marcos. Porque neste novo modelo, neste novo tempo de Anivaldo Jesus, cabe ao gestor público fazer coisas diferentes para que a nossa sociedade possa produzir mais e melhor, com segurança, com geração de empresa, com geração de emprego, aumentando a geração de renda e aumentando, assim, os nossos recursos para que se possa investir novamente em políticas públicas de qualidade, fazendo o povo feliz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.